E olha, a gente agora vai trazer uma informação que a justiça nega pedido de liberdade para acusados de matar vigilantes na Zona Norte, aqui de Terezina. Esse crime aconteceu no início de 2020. Inclusive, nesse programa, nós trouxemos questão de 10 minutos após ter ocorrido. Nós trouxemos aqui no programa Linha de Fogo sobre esse crime, do Vigia, lá na Zona Norte. Vamos conferir mais detalhes, então. A juíza Júnia Maria Feitosa, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Terezina, do Tribunal de Justiça do Piauí, negou o pedido de revogação de prisão feito pela defesa de Rones Fran Gonçalves Galvão, acusado de assassinar o Vigia Francisca Alves de Carvalho, de 56 anos, com um tiro no peito, durante um assalto que aconteceu no dia 28 de janeiro de 2020, no bairro Parque Alvorada, na Zona Norte de Terezina. O Ministério Público do Estado do Piauí se mostrou favorável pelo indeferimento do pedido de liberdade do acusado. A defesa alegou a ausência de motivos para sua prisão preventiva e pediu a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Outro ponto destacado pela defesa é que o acusado é réu primário e possui residência fixa, porém, a magistrada não considerou as alegações e afirmou que os motivos para a prisão do suspeito se encontram presentes. Legenda por Sônia Ruberti